É sempre que acabou E não ter forças pra conquistar Quando aquela porta se fechou Fui bem, contigo O outro apareceu, quase parou Quando sua festa que virou Não tinha mais forças para lutar Eu estava lá Eu fui teu livramento no começo certo Eu fui teu remédio na hora da dor Te carreguei nos braços quando foi ferido Te consomei quando seu coração chorou Eu vi aquelas noites que passou bem claro Você só não morreu porque eu não deixei Vindo porque você só não faz Todos os momentos não acabam Eu vou chegar primeiro Eu vou fazer milagres Não vou deixar você morrer nesse deserto Filho, estou cuidando, eu estou por perto Eu vou chegar primeiro Eu vou fazer milagres E vai ser tão maravilhoso que eu vou fazer Você vai ver Você vai ver Eu fui teu livramento no momento certo Eu fui teu remédio na hora da dor Te carreguei nos braços quando foi ferido Te consomei quando seu coração chorou Eu vi aquelas noites que passou bem claro Você só não morreu porque eu não deixei Me diz por que você está tão preocupado Me diz por que você está tão preocupado Se todos os momentos não acabam Meu Deus, eu vou chegar primeiro Eu vou fazer milagres Não vou deixar você morrer nesse deserto Filho, estou cuidando, eu estou por perto Eu vou chegar primeiro Eu vou fazer milagres E vai ser tão maravilhoso que eu vou fazer Você vai ver Tudo é possível se você acreditar E o lindo testemunho Você vai voltar E vai ser tão maravilhoso que eu vou fazer E vai ser tão maravilhoso que eu vou fazer Eu vou chegar primeiro Eu vou fazer milagres Não vou deixar você morrer nesse deserto Eu estou cuidando, eu estou por perto Eu vou chegar primeiro Eu vou chegar primeiro Eu vou fazer milagres Por que você morrer no deserto E vai ser tão maravilhoso que eu vou fazer Você vai ver Eu vou chegar primeiro Eu vou fazer milagres Não vou deixar você morrer nesse deserto Eu estou cuidando, eu estou por perto Eu vou chegar primeiro Eu vou fazer milagres Eu vou fazer milagres Eu vou fazer milagres E vai ser tão maravilhoso que eu vou fazer Você vai ser Eu agradeço a minha rica oportunidade Com sua fé e forte para o mundo